veja pessoal vamos falar sobre aí a leitura de corrente aí tá variando tem aerossol aqui ó 480 watts em placa 16 17 amperes ele enviando aí 15.8 16.8 15.8 dando diferença nesse momento aí de um amperes ele tá roubando corrente não ele apenas está errando a leitura informando que ele tá mandando um amperes a mais do que está enviando 16.5 15.5 em torno de uma pé aí quando parte para mais de 10 amperes abaixo disso ele tava dando o erro de meio amperes passou de 10 amperes ele tá dando aí um errinho de um amperes de leitura e aí a partir desse erro de leitura a gente faz aquela correção mas tem uma diferenças em aí pouca mas tem e a gente faz a correção também que nem fez no primeiro e a gente vai ensinar também para vocês como fazer essa correção de corrente não tá produzindo o máximo estamos aí com 600 watts em placa produzindo aí chegando a 400 500 também pelo horário tá tendo muita nuvem ainda tem hora que cobre tudo aqui aproveitando um momentozinho aí para mostrar essa diferença de corrente ele catou para aí vamos botar aqui corrente 16 amperes 15.7 e às vezes chega menos do que um mas tem aí essa diferença Zinha e uma pé não prejudica o funcionamento dele mas é uma leitura errada e sobre a tensão de saída veja 27.6 e medindo aqui no terminal 28 volts dando 0,4 de diferença ou seja 0.2 volts de diferença por bateria por isso que eu configurem 14.2 porque aí daria 14.4 por cada da bateria dando em torno de 0.2 volts de diferença por bateria no banco de 24 volts 0.4 que dá fechadinho como eu configurei configurando em 14.2 agora se a gente for medir essa tensão aqui no terminal da bateria nós vamos ter um pouquinho de perda esse cabo aqui é de 16 milímetros mas é um um e meio então a a gente tem uma perda aí de 0.1 caindo essa diferença aqui para 0.3 vamos conferir conforme disse lá em cima na saída do controlador deu 28 aqui na chegada do cabo deu 27.9 ou seja aí que compensaria 0.1 volts de um metro e meio aí do cabo de 16 milímetros essa perda é normal mais uma conferida rápida aí na corrente 18 17.6 18.7 17 como tá variando muito mas só para dar uma outra conferida aí aqui ó 500 volts de 600 18 16.7 que tá caindo aí 17 16 geralmente dá uma pé de diferença aí com essa corrente mais elevada e mais elevada e aí não mais do que isso com 600 watts aí dando uma pé de diferença de leitura 17.2 16.1 fica variando é mais ou menos uma pé de diferença só para confirmar 17.1 13.2 16.8 e aí